A agulha branca gente Os cavaleiros do apocalíquice E mais a agulha branca E daqui a pouco mais trem de ferro Para vocês Já fizemos um Daqui a pouquinho outro www.youtube.vix.br Assista todos os vídeos Comenta, curte, compartilhe E se inscreva nos canais E nós agradece Tchau, obrigado É, vai um bicicleteiro ali também Com fusca Tem até fusca gente E os cavaleiros do apocalíquice Vai lá na frente já, olha Beirando a linha do trem Daqui a pouquinho mais trem de ferro para vocês Como é que é a musiquinha? Só que está pegando, hein amor Ali, uma sombrinha ali Fica ali Aqui Aqui dá uma sombrinha Uma pequena sombra Já dá para Parar de tomar banho de suor Gente, daqui a pouco mais um trem E depois Olha lá Daqui a pouco mais um trem Não falei? Veio um de cá Agora veio um de lá Não, veio os dois de cá Não, aquele lá está vindo de cá também É, mas bom Não sei se está na linha de cá, né Porque daí vai chegar pertinho, pertinho Esse é o mineiro de ferro, parece Ah, é um mineiro Nossa Lá vem o mineiro É um mineiro de ferro O que é quer givinho É um mineiro de ferro Tchau, tchau. Tchau, tchau. A outra locomotiva. Meia carga. Meia carga de carvão mineral. Tchau. 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 idents. Tchau. 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 Tem que ficar de olho se não vem uma peça solta no trem, viu? É. Não, tem que ficar de olho, né? Porque o ouvido não escuta, não. Pois é, né? É indescritível. Muito gostoso. Nossa, que dá um beriberi muito legal. Beriberi, amor? Rapaz! Novo! Gente, ó, fundão Espírito Santo. Bem chegando em fundão Espírito Santo. Olha o sabor da roda. Nós viemos no Meliponário Emery, que daqui a pouco vão fazer vídeo das abelhas para vocês. Vamos comer o sabor da roda. Exatamente. Aí, aproveitamos e estamos fazendo aqui uns vídeos de trem para vocês. Ok? Inscreva-se em todos os canais. www.youtube.vix.br Clica no sininho para ativar as notificações. Todos os dias vídeo novo para vocês aqui. Em pelo menos um dos canais tem vídeo novo. Valeu, galera. Agradecemos aí a sua audiência, viu? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, obrigado! É o vento, né? Porque o trem faz um vento na gente. Procópio, cowboy! Procópio, cowboy? Procópio, cowboy! É, ela dá um... Fica tremendo, né? É, muito calor. Aproximadamente 13 horas e 30 minutos. Esse horário, verão, dezembro de 2019. Quebra firma. Quebra firma. Ainda bem que pode ter uma nuvenzinha agora, né? É isso aí, pessoal. Se inscreve em todos os canais. Eu agradeço a sua audiência, tá? www.youtube.vix.br Todo dia tem vídeo novo lá. Ajuda a nós. Ajuda a nós. Vai com Deus! Tchau, obrigado! Falou! Eu já ia dando tchau, obrigado, mas o caminhoneiro passou ali dando a buzinadinha. Pra sair no vídeo. Valeu, gente! Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, obrigado!